Vambora, vambora! Bora, Babi! Brasil tá com você, que você consiga executar agora em quadra tudo que você vem treinando durante esse ciclo olímpico. Vamos com tudo, Babi, o Brasil está com você! É o momento de realizar o sonho, é o momento de concluir toda a preparação olímpica do ciclo. Tudo que foi trabalhado durante anos e anos e anos pra esse momento. Vambora, vambora, vambora! Mande sua energia positiva porque agora é a hora, a hora é agora. Bora, Babi! Bora, Brasil! Bora, Babi! Mande sua energia positiva. Mande sua energia positiva. Mande sua energia positiva. Mande sua energia positiva. Vamos lá. Para a cara delas, Samba Babi, show, espetáculo, maravilha. Linda, a Babi fez uma excelente apresentação, estava muito atenta, muito focada e conseguiu executar uma excelente apresentação, meu Deus.